Oi gente, eu vou novamente, vamos aqui mais de novo Vamos no B novo, falando com a terceira partida Da 27 No B novo Vou 12x0 no line aqui final Vai continuar com o jogo Ah velho, para de graça Voltamos Voltamos de novo Olha só Toma seu galera do caçula Galera do caçula Galera do caçula Toma Galera do caçula Mano que golaço Toma do caçula Toma do caçula 4x0 Chegou 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 Toma do caçula Toma do caçula Galera 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 do caçula Outro 9 A 0 Olha o 10 Olha o gol lá O décimo 10 a 0 Não vou 10 a 0 Vamos galera com a sua classe Gente, eu vou fazer Olha o coitado Coisa triste Boa Só que ficou 4 Não vou ficar Tchau